Vamos começar a nossa festa Chaca, vaca! Aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Palma na mão, palma na mão Palma na mão, minha galera, palma na mão Tcha, 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 tcha Vamos lá, vamos lá, vamos lá E sai de cada junto pra gente, hein? A Luz do Mestre Vem, vem que a festa é sua Porque é pelo batente Ei, só alegria Palma na mão, palma na mão, palma na mão Palma na mão, galera Ele entra na roda Se não é pra quem quer ver Se não sou a ter meu nome Se não sou a minha mulher Palma na mão, palma na mão Se não é pra quem quer ver Se não sou a ter meu nome Se não sou a minha mulher A mulher, mamãe, se me enverá Eu trouxe a Palma na mão e eu já Palma na mão, palma na mão Palma na mão, palma na mão Abençoa a minha vida de camarada E a profecia se cumprir o retenho Que é o dia de acabado Que maré na paredeira Ciradeira que eu vou chegar no cabelo Que já vou chegar no cabelo Mas o senador Para chegar no cabelo Para chegar no cabelo Atravessando o cabelo Que de copas no pescoço Sem chance ver o cabelo Carrega a salete de cabelo Eu não sei o que 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 Que de copas no pescoço Sem chance ver o cabelo Carrega a salete de Eu não sei o que Que eu vou chegar no cabelo Ou você é a terra Até o avanço Eu não sei o que E a vida bate o direito a ser, porque o assunto te faz me morrar Eu não quero estar no canal, nossa fruta de samba é festa de futebol Uma Associação e Transferiria Mutu olor que conversations com vocês Para todas as suas minhas koska meninas E numobe słabel E da época bate as suas amores Amém. E Deus te vai na dor, desabrocha-lhe na dor Para chegar, para chegar, em equipe Atravéssima de fogo, de vagas do pescoço São Jorge, meu carô, sacada a saia de dinamacuim Quando pisem na velha, a vela na noite Para chegar, para chegar, em equipe Atravéssima de fogo, de vagas do pescoço São Jorge, meu carô, sacada a saia de dinamacuim Caralho, sacada a saia de dinamacuim Para chegar, para chegar, em equipe Sonho e maré, beijar, maré de morro Com o fogo azul, que tudo esteja saltando ar Abrindo amônia, amarela em vento ar Aperta a força nos destas regras Onde acampando é Jovem Pan și, e choquar Pa, para chegar, em equipe Onde acampando é Jovem Pan Onde acampando é Jovem Pan É pra quem te ativar pelo chão É pra sair do chão É pra sair do chão E a terra de outro chão Eu tenho tempo, eu canceledando Onde é a minha cidade Se a minha quer quer ver Tirei só vai ter o nome Só que não me enviar Não me enviai pra morrer Tirei só vai ter o nome Música Altyazı M.K. Quando você me amareja, vai me julgar Eu perdoe mais de um chão, por isso é só o lugar Abre o mesmo mar e a lição de trás É ter a pressa nos beijos Caralho, 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 caralho E a minha alma a gente não nasceu A gente não nasceu, que se faz de volta Quando é mais para a trivada Pega a bola, pega a bola, pega a bola A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta A gente não nasceu, que se faz de volta E aí